Opa! Estamos aqui com o Saks Shelter. Foi feito o sapatilhamento completo. Revisão das moles e hidratação do metal. Vamos trocar uma cortiça. Vou testar ele agora para ver se o som ficou bom. Estamos aqui e vamos tocar o som da Aline Barros. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL